Hacker rouba 80 milhões de dólares em criptomoedas de blockchain da Binance Confira essa história O invasor conseguiu roubar 80 milhões de dólares em criptomoedas por meio de uma exploração no protocolo de finanças descentralizadas Kubit Finance O caso considerado o maior ataque hacker até aqui em 2022 ocorreu na quinta-feira, dia 27 de janeiro O culpado foi uma falha de segurança encontrada na X-Bridge Uma ferramenta que funciona como uma espécie de ponte virtual nas negociações feitas através da blockchain da Binance A Binance Smart Chain Após o ataque, o valor do token nativo do projeto Kubit despegou Nas últimas 24 horas, seu preço caiu mais de 35%